E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta, galera, para o vídeo de conclusão das missões chatas aqui em Pokémon Verde Musgo, dos trabalhos aleatórios de Hércules, para conseguir, galera, enfrentar finalmente a Lei de 4. Estamos aqui na cidade de Alcatraz, por dois motivos que comprei repelos aqui, e o segundo motivo é que vamos usar, galera, o caminho daqui para chegar até a cidade da Bavária, porque do lado da Bavária fica a colina Harry Potter, uma bagaceira dessa, onde fica o Edregon, sim, galera, tem essa confusão toda, eu não consigo ir direto para a cidade da Bavária, eu não tenho como voar até lá, porque, sei lá, por que motivo? Não consigo ir até esse local, galera. Eu já fiz tudo isso em off, por isso que eu sei fazer exatamente, exatamente, vamos ver, né? Mas é por isso que eu sei fazer, mais ou menos, porque eu estou ligado à ordem das coisas aqui, como eu chego até elas. Será que eu vou chegar nesse item? Vale a pena isso? Bora chegar, que é rápido. Tá. Vamos passar para cá, continuar por aqui. Tem um desses caminhos que é bem confuso, não é esse agora, acho que é o próximo. O próximo é uma confusão plena, esse aqui. Esse aqui é meio confuso, esse aqui é meio esquisito. Vamos passar para cá. Ok, como eu fiz em off, está indo um pouquinho mais depressa, porque da vez que eu fiz, na galera, pela primeira tentativa, foi um sofrimento. Estou com o Pablo do Arocha. Deixa eu ver aqui, o que é que está confuso? Tá, agora foi. Beleza. Passo para cá, passo para cá, passo para cá. Continua por aqui, vem por aqui, vem por aqui, essa é a primeira, galera. A missão com a gente, quer dizer, acho que é a terceira missão ao todo, mas a primeira de hoje, que ainda tem mais duas outras. A próxima é bem rápida, depois dessa. Felizmente. E a última é bem demorada, infelizmente. Mas eu acho que como a gente fez aqui em off, vai dar um tempo que... Por que está aparecendo um poquemão selvagem aqui? Meu repel não está funcionando. Funciona aí, repel, cacilda. Deixa eu passar para cá. E vamos sair por aqui. Parece que estou indo para um lugar, galera, muito nada a ver, não parece? Eu sei que parece. E de fato é o que dá a entender, mas a gente está indo no caminho zero, não acredite. Vamos basar por aqui. É um caminho confuso, é um caminho cheio de idas e vindas, mas é o caminho correto. Sabe por que toda vez que eu fico no repel, eu fico clicando lá rápido para usar, e o mecanismo meio quebrado nesse jogo? Então, acho que acaba perdendo um pouco aqui. Vem aqui. Deixa eu pegar esse item aqui, talvez, já que está no caminho. Elixir Massimo, é um bom item. Vê que eu não abri espaço, talvez eu perca a item aqui. É lá dentro que vai estar, né, galera, para o nosso querido Elixir. Ok, muito bem-vindo, jogador de Pokémon Vezer. Meu nome é Harry Potter, aquele mês que você acaba de entrar em Hogwarts. Então, a gente vai explicar como funciona. Pera aí, não quero participar disso. Ah, dos criadores, mas o que é isso, né? Eu acho que o jogador poderá fazer durante esse jogo, e se você vai ser com muito. E ganhar premis para ajudar o jogador durante sua jornada no Pokémon Vezer. De maneira, blá, 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 blá. Ah, interessante, agora temos missões alternativas para fazer. Tá, ok, mas eu vou embora, cara. Eu só vim aqui, só quis ver aqui por curiosidade. Vamos embora. Ok, vamos usar mais um Repel, e vamos lá para ele. Mas é bom saber que tem esse opcional. Deixa eu passar para cá, pegar esse negócio. Tem o 44, pó de diamante, tal qual o Yoga. Estamos chegando, galera. Chegamos, o Hidregon. Beleza. E aí, Hidregon, vou matar você aqui rapidão. Vamos lá, galera, matar o nosso Hidregon Shine. No big game, vai matar o Pokémon Shine e vou. Aliás, para quem se incomoda, galera, com eu matando o Shine, isso não é um bom vídeo para você que eu vou matar vários. Já fico alerta aí, que depois dessas missões aqui, a última missão envolve matar vários lendários. Vamos lá de surf na cara do Hidregon. Deita aí, Hidregon. Vitória conseguida. Terceira missão concluída com êxito. Não consigo voar daqui. Consigo? Não me recordo. Acho que talvez não. Consigo sim. Beleza. Vamos voltar então para a Liga Rororo. Entregar essa missão aqui. Entregar a nossa terceira missão. Para conseguirmos a missão do Hidregon de Número 4, que é a missão mais tranquila de todas. Muito bem, Nubi. Você já completou os seus três trabalhos diários. Está pronto para o próximo? Sim, é claro. Muito bom. O quarto do trabalho requer algo muito pessoal. Você deve exercer a sua profissão como policial. O quê? Não entendi. Eu sei que desde quem entrou para a polícia, você faz um trabalho, digamos, especial. O que você deve fazer é algo para um policial experiente. É bem simples. Você está bem o que devo fazer? Ficamos sabendo que muitos viajantes passaram mal quando visitaram Eldorado. Precisamos exames e descobrimos que eles consumiram ervas proibidas. Dados pelo líder da cidade de Tarzan. Vá até lá e leva-se em cimação para eles. Se ele engrossar o caldo, pode prendê-lo. Nossa, ok. Vou para Eldorado imediatamente. Vamos lá então. Vamos lá para Eldorado imediatamente. Falar com o líder de ginado. E é só isso mesmo. Melhor missão, galera, de todas essa. Excelente missão. Tá? De parabéns. Vamos lá. Vamos lá de fly aqui. Chegar a galera em Eldorado rapidinho. Onde é que faz o Eldorado aqui? Fica aqui, né? Beleza. Vamos lá. Eldorado. Último ginásio que a gente enfrentou aqui. É o Santo Pokémon, né? Aqui não vai ter o nosso líder de ginásio, não. O líder vai estar aqui no seu ginásio respectivo. Vou falar com ele. Dar uma interagida. E aí, galera, mostrar a intimação. Na verdade, dar uma ameaçada aqui nele. Que vocês vão ver. E agora, amiguinho, não é do que faz aqui? Não desconversa. Eu sei que você está enverendando alguns viajantes. Eu! Que blasfêmia. Claro que não. Se você parar de mentir, é melhor. Veja, veja, desse para trás. Vou prendê-lo. Não, não, não. Por favor, não. Eu só queria ajudar. Não pensei que aquilo faria mal a eles. E perdoe, não quero ser preso. Então você confessou? Sim, eu dou coisas para alguns viajantes. Mas foi só isso. Está bem, eu não vim prendê-lo. Então não pega essa. Intimação em que apareça no tribunal no dia previsto. Olha só, fez. A galera ali escrutizou o cara apenas para se divertir. É um policial, a galera, abusando já da sua autoridade. Parece um pouco a vida real demais. E paga a multa para não perder o seu posto de líder de ginásio. Ah, droga. E quando a gente continua, a galera falando com ele, volta ao normal. Muito bem, agora deve experimentar aí para ligar. Fala-se, que fica no norte de Eldorado. Ok. Ele não, né, galera, guarda rancor. Isso é importante. Vamos continuar o nosso trajeto. Agora envolve, galera, a última missão. A missão mais chata de todas. Que foi o que mais demorou, inclusive, para eu fazer em off também. Não é isso? Missão chata com cacete. Mas tudo bem. Vamos lá para a Liga Rororo. Mais uma vez. Entregar a quarta missão e pegar a última. Tenha um bom dia, Nubia. Estou preparado para realizar seu último trabalho de era com o Licin. Suponha que seja algo complicado. Oh, não é tanto. Ah, sim. Bom, acho que sim. Pensou do melhor. Está bem. O que devo fazer agora? Você já limpou o estábulo, derrotou o Amazonas, capturou um líder de ginásio. Agora deve apenas visitar um raro pokémon. Chama o Ho-Ho. Mas o Ho-Ho é um pokémon lendário? Como eu farei isso? Primeiro você deve vir a ter conhecimento visual sobre a Itei, Haikou e Suikune. Suikune fica a ser lenda que foi visto na cidade de cristal. O Itei costuma viver em lugares quentes, então procure em regiões subterráneas. E o Haikou costuma viver próximo de rios e lagos. Depois de todos eles, deverá procurar pelo Ho-Ho. Boa sorte. Obrigado. Voltarei em breve. Acho que não foi em breve assim. O cambalo de tolcinho. Beleza, galera. Você pode ver que ele não dá umas informações muito precisas. Eu tive que ir lá e olhar no documento do próprio jogo, que também não é o mais preciso do mundo, mas com certeza é mais preciso do que esse aqui. Primeiro lugar, galera, que a gente tem aqui é nesse Lago Plagueira. Aqui fica a direita de Binsir City, a cidade gigante. É uma cidade enorme. A gente vai vir pra cá, pegar a direita nela e chegar no laguinho. Ele vai estar lá no meio do lago. Vamos lá, o Raikou. Raikouzinho, meu garoto. Cadê tu? Cadê tu? Deixou, vem por aqui. No lago, galera, da água parada. No lago Aedes aegypti. Vamos correr aqui do tentacol. Talvez usar uma repel aqui seja uma boa ideia, hein? Dá uma agilizada aqui. Pode ser interessante. Vamos lá. Pai ele aqui na meiola. Vamos lá, então. Agora eu vou tentar matar ele aqui rapidinho. Vê se eu consigo aqui. Uma coisa bem legal. Um full play impulso negro. Vamos lá. Full play. Na cara dele. Muito bom, né? A gente caiu, galera, no lendário. Level 66 pra Vanderson. Boa, Vanderson. É nóis. Próximo lendário, galera. Vamos lá. Vamos buscar o NTI. Ele tá perto de Besouro Land. Conhece o Besouro Land, galera? É aqui, né? Eu chego aqui. Vai pra cá. Sendo que eu tenho que vir desse lado daqui. Tenho que sair de séries pra chegar. Onde eu quero chegar? Deixa eu passar pra cá. Usar o cut aqui. E bora lá procurar, galera. Aqui. Eu tenho que ir pro subterrâneo. Só que é um subterrâneo bem específico. Não é qualquer subterrâneo. Isso aqui deu um trabalho pra achar. O Raikou foi fácil. Esse aqui foi bem mais complicadinho. Mas tudo bem. Tudo bem quer dizer... Tanto faz, né? Agora já foi. É tipo isso. Vamos lá, então. Cava esse buraco aqui. Porque ele tem outro subterrâneo que você pode ir. Inclusive, que eu não fui também. Que você entra pelo outro lado. É da mesma rota. Visouro. Só que é pelo lado, né? Que vem da esquerda. Na outra cidade. Esse aqui que a gente encontra o lendário de fato. Vamos lá, então. Entei, seu palhaço. Droga. Sempre isso, né? Super Repel de novo. Vamos lá, Entei. Chega aí. Gro, gro, gro pra você também. Vamos lá de surf na cara dele. Vamos lá de surf na cara dele. Beleza. Entei deitado. Muito bom. Vamos embora a pé. Que não tem como sair de outra maneira. A não ser que eu usasse algum item. Eu tô com pirangagem. Deixa eu passar pra cá. Porque a galera tá perto, né? É só... Um pouco chato. Ficar andando essas pedras de um lado pro outro. Mas não é... Bizarramente difícil, né? Deixa eu passar por aqui. Nem muito demorado. Talvez um pouco. Deixa eu passar por aqui. Bom, saímos. Maravilha. Vamos lá. Agora, galera. Onde é que ficaria o Suicune? Ficaria importante. Porque ele não está mais lá. O Suicune há muitos episódios passados. Muitos mesmo, galera. Acho que foi aqui. Nessa caverna que eu enfrentei ele. Eu entrei lá pra dentro. Subi até o topo do morro. E enfrentei o Suicune. Mas eu fiz isso muito atrás. E já matei ele há muito tempo. Então, isso já cobriu. Então, a gente já fez isso. Não precisa fazer mais isso de novo. Já que nós conseguimos, então, ver os três. Porque eu já tinha visto o Suicune matado ele previamente. A gente só precisa, então, agora. Ir pra Malhas Ares. E pegar o caminho da esquerda indo pra caverna aqui. Que é onde a gente vai encontrar o Ruhu. Vamos lá. Tudo parece muito rapidinho, né, galera? Depois de eu ter feito em off. Tudo parece muito simples. Na BG, tudo parece muito tranquilo, claro. Depois que a gente faz em off, tudo parece muito mais de boa. Porque eu já sei o que tem que fazer. Mas, né, não vai ser assim sempre, né? Até porque foi chato pra cacete. Deixa eu passar pra cá, continuar por aqui. Bom, mas pelo menos só foi chato pra mim dessa vez. E geralmente é chato pra mim e pra vocês. Dessa vez só foi pra mim. Porque geralmente me perco muito. Deixa eu passar pra cá. Vamos vir pra cá. Pra aí em cá. Acho que eu até já vim por aqui antes, na verdade. Já explodei essa caverna. Só que antes tinha um bloqueio especial, olha. Que vai ser desfeito. Que é desfeito uma vez que você pega os três lendários. O bloqueio acaba. Acho que o bloqueio é aqui, ó. Acabei de passar. Era aqui que tinha um bloqueio. Ou era aqui? Bom, era um desses lugares, né? Vamos lá enfrentar o Ruhu. Eu consegui! Encontramos, galera. O Ruhu. Lendário Ruhu. Vencido também, uma só. Beleza! O lendário Ruhu devidamente deitado. A gente consegue voltar, galera, voando. Vamos usar o Fly mais uma vez. A parte mais complicada é acertar aqui, galera, o cursor do mouse. Deixa eu passar do mouse. Até vai se eu estou usando o mouse. Dez setas aqui. Deixa eu passar pra cá, passar pra cá, passar pra cá. Entregar a última missão, né? Aqui. Espetacular. Você foi incrível. Passou pelos trabalhos de Hercules com perfeição. Parabéns. Muito obrigado. E agora, campeão, Hercules, o que devo fazer? Agora que mostrou diversas características que os genadores comuns não possuem, tem um dever de desafiar a liga. Sério, fiquei muito feliz por isso. Mas uma dúvida. Alguém já fez trabalhos antes de mim? Sim, vários. Mas cometi alguns erros. Uma vez um genador chamado Ash tentou e nunca conseguiu. É um perdedor e fracassado mesmo. Olha aí, galera. Bale com Ash, você é tão fácil. Você é tão caído, galera. É, você já está pra trás. Está bem. Nos encontramos ali. Virou muito lugar comum. Olá, Flávio. Como está sua esposa? Tem essa dúvida. É, o filho da Norma se matou. Que ano. Que ano. Que ano. Que bonito, né, galera. Um pouco daquele humor negro desse jogo. E aí a gente tem, galera, acredito eu, finalmente o acesso pra Elite 4 liderado. Portanto, podemos agora, galera, depois de concluir desses trabalhos que não tiveram nenhum cabimento, enfrentar a Elite 4, finalmente, galera. Suponho que pra algumas pessoas já fez isso legal, não sei. Mas, particularmente, só achei a exceção de linguiça. Mas, finalmente, concluímos, galera. É sempre bom, né, concluir uma exceção de linguiça porque agora a gente pode enfrentar a Liga. Só que, né, vamos nos preparar um pouquinho. Não deve ter vídeo amanhã, que é sábado, se tudo der certo. E os vídeos novos saem, galera, a partir de segunda. Porque domingo normalmente não tem, porque é no Desperimento. Domingos vem a folga na galera dessa série aqui. Então, próximo vídeo começando a Liga. Provavelmente, espero eu, já treinando um pouco mais pokémons. Todos os pokémons já treinados. Vai ser lá na segunda. Maravilha. Primeiro episódio da Elite 4. Segunda-feira. Talvez com a equipe melhor. Espero que sim. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia e por mais um vídeo aqui. Muito objetivo esse vídeo, galera. O Noob Gamer é mais eficiente e impossível. Nem parece, galera, que foi o Noob Gamer que fez. Talvez seja o Noob Gamer impostor agora. Gravando esse vídeo. Mas é isso. Não esqueça de nas redes sociais. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Clique no sininho de todo esse processo. Agradeço pela companhia. Um grande abraço a todos. E fui! Até a Elite 4. Eu acho. Espero que não tenha mais nada.